Claro que a expectativa de um resultado a favor do CAVE não é só entre a equipe técnica e diretoria do time não, viu? Os torcedores, claro, querem ver a equipe de Votopuranga classificada para a próxima etapa da série A3 do Paulista. O assunto nas rodas de conversa hoje não poderia ser outro. O clube atlético votopuranguense. Silva Newton, como bom torcedor, acompanha todos os jogos dentro e fora de casa. É ganhar e ganhar e classificar. E olha lá, senão não está na próxima. Há dois que eles falam, né? Hoje o jogo é contra o Grêmio e o Osasco. O CAVE está atualmente na quarta colocação da tabela série A3 do Paulista. Mesmo com o empate do último jogo contra o Inter de Limeira, a expectativa dos torcedores é que o CAVE ganhe hoje e classifique para a próxima fase. Faz tempo que nós estamos tentando, tentando, mas nunca chega, né? Mas a expectativa é muito boa e eu espero que o time classifique. É um time entrosado, né? Um time que está junto há um tempo já, então tem tudo para dar certo. E não está tão difícil, né? Tem três jogos em casa, dois jogos em casa, tudo para classificação encaminhada. E os palpites não poderiam ser melhores. 2x0 está bom. E a 2x1 Votopuranga, de coração. Pretendo que seriam os 3x0. 2x1. 3x0. 5x0. 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 5x0.